Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para mais uma aula de personalizado. Já abri aqui o meu aplicativo PixLab no celular, então vamos agora aumentar aqui o tamanho da folha, vou clicar nos três pontinhos, tamanho da imagem, vamos apagar essa numeração e vamos digitar 2480 por 3508, ok. Esse é o tamanho para fazer topo de bolo para a folha A4 nesse aplicativo, tá? Para o pessoal do YouTube que não estiver conseguindo ver a tela toda, aqui do lado tem um quadradinho, é só clicar que vocês vão conseguir visualizar. Então vamos vir aqui embaixo, nesses dois quadrados, vamos em cor, clica em cor, arrasta para o lado, bolinha branca e clica no Vzinho. Pronto, a gente já deixou a folha com o fundo branco e vamos começar. Então eu vou pegar as imagens que a gente vai utilizar, vou vir aqui em cima, no sinalzinho de mais, vou clicar em da galeria. Lembrando que todas as imagens utilizadas nessa aula eu vou deixar disponível para vocês no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só clicar no link que vocês vão conseguir fazer o download, tá? Então eu vou pegar aqui a primeira imagem, já está tudo, pessoal, com o fundo limpo, então a gente diminui aqui, ó, por essa bolinha do canto, que é para não distorcer a imagem. Vou deixar assim, pessoal, bem grandinho, tá? Isso aqui a gente já deixa aqui em cima. Vou pegar as outras também, sinalzinho de mais, de galeria. Aí a gente já vai acertando aqui, ó, o tamanho, com a bolinha do canto, tá? Sinalzinho de mais, de galeria, vou pegar a próxima. Já diminui aqui, ó, pela bolinha do canto e já vai ajeitando no lugar. Sinalzinho de mais, de galeria, vou pegar essa daqui. Também diminui, ó, pela bolinha do canto. Lembrando, pessoal, que o tamanho é de acordo com o bolo, já tem aula aqui no canal e a régua digital está disponível também no site para vocês. E vou pegar mais uma, essa daqui. Pronto. Aí a gente bota aqui do lado. Agora eu vou digitar aqui o nome. Então, eu vou vir aqui, ó, aqui embaixo. Clica na letrinha A, ficou azul. Vamos clicar no sinalzinho de mais e vamos clicar aqui, ó, em editar. Pronto. Vou deletar esse texto. Vou colocar aqui o meu nome, tudo com letra maiúscula, Renata. Aí a gente clica aqui no OK. Pronto. Aí já pode arrastar aqui para o lado. Pode aumentar um pouco, ó, pela bolinha do canto, sempre. Por essa bolinha. E vamos colocar a fonte. Então, mantém selecionado. Letrinha azul. Arrasta para o lado. Vamos clicar aqui, ó, em fonte. Nesse aplicativo já vem com essas fontes disponíveis. E para colocar mais fontes, tem que vir aqui, ó, em minhas fontes e já tem aula no canal. Então, eu vou deixar para vocês, também aqui na descrição, o link da playlist de aulas de topo e de caixas personalizadas. E vou clicar na fonte da Mulan, tá? Quem quiser fazer o download gratuito, também o link está aqui embaixo na descrição, que é o mesmo link das imagens. É só ir lá e fazer o download no site do canal. Então, ó, clica na fonte e clica aqui embaixo em OK. Pronto. Resolvido. Aí vou aumentar um pouquinho mais aqui. Mantenha a fonte selecionada. Vamos vir, ó, letrinha azul. Vamos procurar aqui, ó, cor. Vou clicar em cor. Vou dar esse rosa pink. Para fazer mais cores, é só clicar no sinalzinho de mais. Já tem aula também aqui no canal. Clica aí no rosinha e clica depois no Vzinho. Pronto. Vamos agora também. Arrasta para o lado com a fonte, com o nome selecionado e a letrinha azul. Vamos vir aqui, ó, em 3D. Clica em 3D. Habilita. Aí a gente, para não dar erro, pessoal, puxa aqui para baixo. Que às vezes dá falha, né? Fica tudo falhado aqui. Então, a gente tira esse aqui, ó. Arrasta para baixo e vem aqui nesse habilitado aqui. Tira esse habilitado, tá? Para não dar erro. E clica aqui, ó, pessoal. Pode ser inclinado ou perspectiva. Eu vou manter em perspectiva, tá? E profundidade eu vou deixar no 7. Se vocês quiserem aumentar, olha lá como é que vai ficando, tá bom? Mas eu vou deixar no 8, tá? No 8 e clica no Vzinho. Pronto. Já dei um 3D. Aí a gente aumenta mais um pouco aqui, ó. Aumenta. E vamos também fazer uma curva, né? Para acompanhar aqui o meu desenho aqui, o meu bannerzinho está curvado. Então, eu quero dar uma curvinha. Então, mantém selecionado o nome. Letra azul. A gente arrasta para o lado. Vamos vir aqui, ó. Em curva. Ó. Curva. Clica. E, ó. A gente pode fazer assim ou ao contrário. Eu vou manter assim. Deu uma curva de leve. Tá? Deixa eu ver aqui. 15%. Pronto. Deu uma curvinha bem de leve. Resolvido. Tá? Clica no Vzinho para fechar. Vamos vir agora, pessoal, com o nome selecionado, letrinha A, azul. Vamos agora aqui, ó. Em sombra. Deixa eu mostrar para vocês outra coisa. No 3D que eu não mostrei. Voltei para o 3D. E aqui, pessoal, eu deixei, ó. A cor no automático. Tá? Então, ficou aqui, ó. A cor aqui, gente. No 3D. No automático. Vocês podem dar a cor que vocês preferirem dar a outra cor. Cor preta. Olha lá. Ou gradiente. Tá? Mas eu estou mantendo no automático. Então, quando dá o 3D, se você quiser dar o contorno, ó. Se eu vier aqui agora, ó. Em contorno. Habilita. Ele vai tirar o 3D. Olha lá. Ele vai substituir o lugar do 3D. Tá? Então, eu não vou dar contorno. Tá? Tirei o contorno. Vamos vir aqui, ó. Em sombra. Sombra. Habilita. Vou colocar cor branca. E aqui, eu vou dar o borrão, ó. De... Total. O borrão total. E quase não apareceu. Então, se você puxar aqui para baixo. Olha lá. Brilho externo. Se eu habilitar aqui, ó. Olha lá o que que acontece. Aparece bem forte. Aí, aqui tem o alinhamento. Se você quiser ir para lá. Ou se quiser ir para baixo. Para cima. Tá? Para os lados. Então, aqui eu vou manter no zero. Deixa eu voltar para onde estava. Que eu quero centralizado. Do jeito que estava. Então, eu vou botar, ó. No zero. Só quis mostrar para vocês. Que agora a gente tem também um brilho extra. Tá? Olha lá. Brilho extra. Aí, como eu botei o borrão todo, né. Aqui, ó. Botei o borrão todo aqui. Ficou muito forte. Então, eu vou diminuir. Vamos diminuir. Vou deixar assim, ó. Em 20. Tá? Então, eu botei, ó. Opacidade 100%. Borrão 20%. Brilho extra na cor branca. Tá? E clica no Vzinho. E olha que bonitinho, gente. Que ficou. Tá bom? E agora, já está praticamente finalizado. Mas eu quero fazer. Eu quero dar, né. Um contorno e sombra nas minhas imagens. Então, deixa eu só ajeitar melhor aqui. Ó. A gente ajeita melhor. Pronto. Vamos mesclar. Que é pra gente poder dar contorno e imagem tudo. Contorno e sombra tudo junto. Então, pra mesclar. A gente clica aqui, ó. Nos dois quadradinhos. Aí, vem aqui embaixo, ó. Clica na bolinha. Aí, vamos selecionar tudo pra se transformar numa imagem só. Seleciona tudo. E depois, clica nessa outra bolinha com os dois quadradinhos dentro. E clica em OK. Aguarda. Pronto. Já foi. E pra fechar essa janelinha, é só clicar novamente nos dois quadradinhos. Então, olha lá, pessoal. Se transformou numa imagem só. Aí, vocês podem aumentar, diminuir, tá? Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui. E vamos dar contorno e sombra. Então, mantém selecionado. Agora, como é uma imagem, a gente clica aqui, ó. Na bolinha do meio. Ficou azul. Vamos primeiro dar sombra. Então, eu vou vir aqui, ó. Em sombra. Vocês podem dar a cor que vocês quiserem. Habilita. Vou colocar, gente. A minha sombra é assim. Rosa pink. É o mesmo rosa da fonte, tá? E eu vou deixar o raio do borrão 10. Clica no Vzinho. Agora, arrasta pro lado. Vamos vir em contorno. Clica. Habilita. Vou manter a cor branca do contorno. E aqui, ó. Pronto. Largura também vou deixar na 10, tá? Então, ó. Cor branca. E largura 10. E clica no Vzinho. Pronto. E olha lá, gente. Como é que ficou aí. A gente agora aqui pode aumentar mais. Tomando cuidado pra não ficar pra fora da folha. A imagem. Né? Então, a gente acerta aqui. Centraliza bonitinho, ó. Pra não ir pra fora da folha. Tá? Então, deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá. Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Sempre olhe pra ver se não tá cortado o seu desenho. Tá bom? Então, ó. Já está resolvido. E é só salvar. Pra salvar, a gente clica aqui, ó. Nos três pontinhos. Exportar a imagem. E salvar na galeria. Aguarda. Pronto. Já posso fechar. Já posso fechar o aplicativo. E vamos agora na galeria. Que eu vou mostrar pra vocês como ficou. Então, sempre vai ó pra pastinha do Pix Lab. E olha que bonitinho que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Não se esqueçam de deixar sugestões nos comentários para as próximas aulas. Fiquem com Deus. Beijinho para todos. E até os próximos vídeos. Tchau.